Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na noite desta sexta-feira, 1º de julho, ocorrem os jogos da segunda rodada do Campeonato Regional de Futsal. Abrindo a rodada, a Loja TT enfrenta a Nor-Sul. O segundo jogo da noite será entre o CFC Zilkowski e o Nacional. Logo em seguida, o MBL enfrentará a equipe do Eckert. E para encerrar a noite, o Taises jogará contra o Mercado Central. Os jogos começarão às 8 horas da noite no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão.